A CIDADE NO BRASIL Deu outra Cada um que chegava Falava Olha, meu pai é muito bravo Eu não posso ficar perto de você Aí beleza Sabe? Enrolei os quatro A noite toda E aí fiz várias coisinhas Em compensação Quando casei Peguei um galinha Sem vergonha Que paguei tudo na vida O que eu fiz de solteira Nunca mais traí Mas tomei todos os cornos possíveis E agora Estou cinco anos sozinha Porque eu cansei de levar corno E aí